Música Está no ar o Minuto LFTV News, um programa feito para você ficar bem informado sobre os principais acontecimentos de Lauro de Frentas na semana. Nesta semana, cinco médicos que integravam a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Lauro de Frentas foram demitidos. Por esse motivo, um protesto foi realizado pela categoria na última terça-feira na Estrada do Cubo. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a equipe será remanejada até a próxima semana. A Secretaria afirmou ainda que, enquanto os profissionais não são substituídos, o atendimento será feito pelas unidades da capital. A primeira edição do concurso Melhor Pão de Salvador e Região Metropolitana, realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, elegeu a padaria Delipão daqui de Lauro de Frentas como a campeã. O SEBRAE avaliou pães franceses de 28 padarias. A segunda colocada também é daqui de Lauro de Frentas, a padaria La Feira. A base comunitária de Etinga e mais 11 localidades receberam na tarde da última quarta-feira kits esportivos com uniformes completos de futebol. A ação faz parte da campanha Gol Social da Secretaria de Trabalho, Emprego, Rede e Esporte. A boa pedida do final de semana de Lauro de Frentas é mais uma edição da Feira Tropical, que dessa vez acontece em parceria com o campeonato de crossfit Wrecked Wars, etapa Nordeste. O evento acontece no Villas Tênis Clube durante todo o final de semana. Além da competição, os visitantes ainda contarão com estantes de gastronomia, música e artesanato. O Minuto LF TV News de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima semana.